salve rapaziada como é que vocês estão tudo certo com vocês eu espero que vocês estejam bem quanto tempo que eu não posto um videozinho aqui né é rapaz muita coisa que acontecido inclusive uma delas eu vou trocar uma ideia com vocês mas hoje o vídeo é mais para falar um pouquinho sobre a Season 4 Reloaded que atualizou ontem chegou ontem se não me engano Season 4 Reloaded chegaram muitas coisas melhoraram algumas coisas pioraram outras coisas chegaram não é não é não dá para dizer que chegou o modo Zombies não né é mais um evento aqui de Zombies do que eu propriamente o modo Zombies em si porque o modo Zombies que eu acho que uma grande parte da galera esperava é que fosse aquele modo do Zombies do MW3 mas longe de ser mas saia papo para outra hora disseram que talvez teria baseado naquele Zombies do naquele modo Zombies do Warzone 1 mas também não foi é mais baseado em evento mesmo para completar isso aqui para completar esse evento aqui é mais para isso do que para qualquer outra coisa coisa isso inclusive isso aqui tá demorado para caramba para fazer tu joga várias partidas ontem eu fiz uma Live que eu joguei acho que para mais de sei lá acho que para mais de 15 partidas em Live e tal e mesmo assim ainda tô no nível 4 ali no do evento tá ligado pensa que tá demorando para caramba para avançar também mas não é o modo Zombies que a gente esperava enfim é eu já cheguei aqui no ponto que eu não crio mais tanto expectativa assim com essas coisas assim eu crio mais expectativa atualização de realmente virada de season porque aí dá para dizer que realmente pode vir alguma coisa de muito interessante mas nessa atualização de mid season e tal da season 4 download e tal a gente prometer algumas coisas vieram algumas outras não é questão de otimização é muito seletivo porque para outros aparelhos melhoraram para outros pioraram para outros que tava bom ficou ruim para outros que tava ruim ficou bom para outros que estavam bons que mantiveram a mesma coisa para outros que estavam ruim mantiveram a mesma coisa então dá para dizer que teve aquela grande melhor ou algo do tipo assim para mim foi mais mais relativa assim mesmo questão das coisas mudou pouca coisa aqui no lobby aproximou mais para que vocês pegarem é vídeos antigos e tal se vocês repararem no lobby para que tava mais mais destacar o personagem quase quase todo agora deu mais que um zoom tá mais aproximado e tal tá até interessante Zinho você percebe que algumas coisas estão tão bem detalhadas mas nem tanto assim tá meio cagado algumas coisas assim não mexeram aqui nos loadouts pelo menos graças a deus porque sempre que vem esses negócios sempre dá um bug assim e mexe nisso aqui né então graças a deus não mexeram nisso aqui mantiveram as mesmas coisas aqui normal aqui na loja veio mais isso aqui mesmo então tá quando mudou tanta coisa assim em evidência tem isso aqui então não veio tanta coisa assim na loja de evento veio essa esse tio e aqui acho que eu perdi aqui meio estilo zombies e tal achei até interessante até legal sobre o evento que veio ali mais para frente olha aí logo que fica esse transmitindo que nunca sai velho esse transmitindo nunca sai passa atualização lança hotfix e esse transmitindo não sai velho isso é uma coisa que me irrita e realmente me irrita velho mais para frente eu vou fazer um vídeo sobre esse evento aqui detalhando que que vocês têm que fazer para completar porque realmente tá bem difícil para mim tá já tá difícil então acho que na quinta-feira eu vou fazer um vídeo para vocês sobre isso aí inclusive esse negócio de quinta-feira é uma parada que eu queria falar com vocês eu vou falar daqui a pouco tá tem os modos de alguns jogos ali mas a principal dica que eu tenho para dar para vocês é o seguinte tá a principal dica para melhorar um pouco mais o jogo de vocês porque isso antes não tinha como desativar tá conversei com uma galera inclusive ontem live na cal e tal conversei com uma galera e eles me disseram que essa opção já tinha no jogo só que não tinha como desativar e agora tem como desativar então vou mostrar para vocês aqui que isso aqui vai melhorar consideravelmente o jogo de vocês tá não faz milagre não é um otimizador pica foda e tal mas vai melhorar legal jogo de vocês tá que eu faço o seguinte vocês abriram o jogo de vocês aqui vem aqui na chave de configurações aqui vem em gráficos tá aí vocês vão descer tá vendo aqui naquele boom ali ó deixa ver aqui em cima para vocês ver que aquele boom ali isso aqui deixa desativado tá provavelmente quando vocês abrirem olhar nas configurações de vocês vai tá assim tá aí vocês vão desativar isso aqui porque isso aqui na verdade ele é tipo um filtro de blur ele deixa tudo embaçado tudo tudo personagem fica embaçado partes do mapa fica embaçadas eram terão parte do mapa fica embaçadas casas de embaçada armas também então deixa isso aqui desativado tá porque isso aqui vai dar uma nitidez melhor e vai carregar menos coisas tá não sei por que que isso aqui tá pesando tanto não sei por que mas para deixar o jogo um pouco mais legal um pouco mais fluido e deixa isso aqui desativado tá fica melhor dica para vocês aí disso na questão de predefinição de gráficos aqui vai muito mais do do que vocês querem tá vocês podem deixar personalizado aqui e mexer aqui no meu ficou baixo e muito baixo tá é o peito da grande maioria também ficou baixo ou muito baixo não ficou mais que isso baixo muito baixo outros ficaram médios acho que pouquíssimos dispositivos mantiveram isso aqui no alto muito alto até porque é uma coisa que eu acho que talvez seja isso eu não tenho como afirmar tá não tem como confirmar mas é um achismo meu tá de que eles não deixaram a resolução alto ou muito alto justamente para não ter aquele problema do celular esquentar demais e acabar queimando e coisa e tal e responsabilizarem a empresa entendeu então para pô meu celular queimou por culpa não sei o que então eles já deixaram desativado que a gente não tem culpa de nada entendeu para ficar ficar isento de culpa acho que eles tiraram esse alto muito alto somente por conta disso porque eu não vi não tenho conhecimento de ninguém assim a minha volta de que tenha liberado o alto ou muito alto tá no máximo o médio ali então no meu ficou baixo muito baixo tá aqui o fps sem limite alto médio o padrão manteve isso aqui antes se eu não me engano era número né era 60 ou sem limite se eu não me engano 60 30 60 ou sem limite se eu não estou enganado tá e aqui na resolução baixo médio ou alto tá isso aqui vai de vocês se vocês querem deixar personalizado ou não se vocês querem colocar no modo temperatura e bateria que a qualidade visual vai ficar muito baixa o fps padrão que se eu não me engano é o 60 resolução baixa tá ou vocês colocam aqui no que eu coloquei o coloquei que a jogabilidade mais suave que eu o qualidade visual vai ficar baixa o a resolução vai ficar baixa porém o fps vai estar no no alto vai estar no talo vai ser priorizado o fps e no meu caso quando eu jogo qualquer jogo de tiro pelo menos seja warzone seja quadro by ou seja bloodstrike seja é PUBG qualquer jogo eu prefiro sempre priorizar o fps acima de qualquer coisa tá então eu deixo nesse jogabilidade mais suave aqui porque ele prioriza o fps isso pra mim é o mais importante e tem aqui maiores detalhes gráficos onde o fps vai ficar no padrão no 60 ali resolução no alto e qualidade visual no baixo então vai muito de vocês isso aí tá vocês deixando a forma que vocês querem isso aí mas não esqueçam desativem esse boom aqui e transmissão por dados móveis também não tem necessidade de você deixar isso ligado tá tem a menor necessidade de você deixar isso aqui ligado porque isso aqui quanto você por exemplo você tiver na rua e coisa e tal vai estar sem seu wi-fi ele vai estar baixando as coisas transmitindo por dados móveis isso aí vai consumir mais dados móveis então tira esse negócio tá mas aqui deixa mais por vocês mesmo no áudio aqui eu recomendo mais deixar o volume da música ali eu deixo no off música do juggernaut eu deixo desligado bate-papo de voz eu deixo ali no 50 porque eu nem deixo o microfone ligado não deixo nenhum áudio ligado então isso aqui tanto faz e tem muita coisa o volume de efeito de diálogos e tal isso aqui eu deixo no 100 porque isso aqui não interfere em nada tá mas esse música do juggernaut aqui desliga porque isso aqui vai dar um ganho de desempenho legal no teu jogo tá não sei porquê mas dá um ganho de desempenho legal tá então vamos aqui em social silenciar todas as notificações de ação eu deixo isso desligado também porque isso também fica puxando muita coisa do jogo não sei o porquê tá se a questão de amigos online solicitação com vídeo de grupo isso aí vai muito de vocês vai muito do seu individual se você quer deixar ligado ou desligado tá vai muito de vocês tanto faz isso aí bate-papo de voz iniciado eu deixo desligado caixa personalizada de novembro eu deixo desligado também grupo de jogo nove mensagens eu deixo desligado porque as mensagens elas ficam chegando ali e ficam sobrecarregando o jogo então isso deixa um pouco mais pesado eu também não sei o porquê porque isso não era uma coisa para pesar tanto mas aparentemente o negócio está tão mal otimizado que isso aqui chega a pesar tanto então eu recomendo deixar esses três aqui desligados tá sussurro novas mensagens aí vai de vocês se você deixa ligado ou desligado personalizada novas mensagens eu deixo ligado mas vocês podem deixar ligado ou desligado vai de vocês e o bate-papo de texto eu deixo desligado tá isso aqui tudo é para tentar otimizar o máximo possível pegar o máximo possível de desempenho do jogo tá entrando automático no bate-papo de voz eu deixo desligado canal de voz do jogo apenas grupo eu deixo eu deixo privado eu não lembro se tinha isso aqui antes mas eu deixei no privado tá pra não ficar mas todo mundo entendeu desligado silenciar ao conectar um canal eu deixo desligado aperte para falar com o padrão também deixo desligado tudo isso eu deixo desligado por quê porque isso aqui fica também pesando no processamento do jogo então tu tá lá no jogo aí a cal de voz e tal o bagulho fica tudo pesando no jogo eu não sei não consigo entender velho se alguém conseguir entendeu porque que isso pesa tanto e poder deixar nos comentários aí eu agradeço mas tudo isso que eu fiz aqui fez meu jogo rodar muito mais liso continua tendo os problemas que tem continua mas diminuiu bastante tá ligado os problemas que ainda tem é aqueles problemas de de demorar para renderizar as coisas e coisa e tal mas isso aí é o problema que já tinha antes e que tendo isso aqui ou não vai 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 continuar mantendo agora deixou pelo menos o jogo mais mais fluido tá ligado mesmo demorando para renderizar as coisas é não fica travando não fica tendo problema de de input lag nada disso isso aqui resolveu isso pelo menos por enquanto né bate-papo de proximidade eu deixo ligado que é para ouvir os outros tal mas eu não quero que ninguém me ouça mas eu ouço os outros bate-papo de voz últimas palavras eu deixo desligado também porque isso aqui não tem muita necessidade de deixar ligado aqui em outros eu deixo a solicitação de amizade aberta mas convite para grupo convite de canais eu deixo fechado e privacidade de sussurro eu deixo aberto porque enfim não faz mais isso aqui todas as configurações aqui que eu fiz vocês podem fazer colocar aí no de vocês e testar e me dizer dizer nos comentários se melhorou para vocês se manteve a mesma coisa se piorou faz isso aí tá essa dica que eu estou passando para vocês faz isso coloca aí e deixa nos comentários se melhorou para vocês ou se não melhorou tá mas principalmente aquele bloom ali aquilo ali realmente deixa desativado tá porque vai daquilo ali estraga os outros de vocês deixa pesado deixa lento tá então essa é a dica que eu tenho para dar para vocês no mais não mudou tanta coisa assim não mudou tantas coisas e tal o lobby está um pouco diferente aqui nas partidas aqui se vocês repararem agora tem ali normal casual barra pesada e coisa e tal porque creio eu e também isso é opinião de alguns criadores de conteúdo que eu também tenho contato que isso aqui significa de que a ranqueada está próxima de chegar tá não vou afirmar que seja na próxima season não vou afirmar até porque youtube você já sabe né qualquer coisa que você falar nego usa e fala que você tá afirmando que você tá dizendo que vem tá dizendo que não vem então é um machismo meu eu acho tá que talvez na próxima season venha a ranqueada não vou confirmar nada é uma possibilidade um achismo meu tá por exemplo na season 4 reload agora no meio da mid season eles colocarem e separando ali o que que é casual o que que é o resto e tal então para eles definirem ali o que que é casual o que que não é e tal então talvez estejamos próximos da ranqueada talvez tá mas o jogo do jeito que tá pesado com um problema de renderização com um monte de coisa e para alguns travando e tal uma grande galera não conseguindo jogar o celular tendo problema de superaquecimento por exemplo o caso que é um parceiro aqui do canal ele tava em live ontem em pouco tempo de live dele o celular já chegou a 48 49 graus pouco tempo tá ligado então voltar alguns celulares voltou ter problema de superaquecimento ele usa um cooler o cooler dele esquentou ou seja um dispositivo que era para pegar o telefone esquentou o telefone então pô sair é é são coisas a se pensar isso aí tudo tem que ser passado para activismo para ele tudo todo feedback possível que vocês tiverem entre em contato com a activision seja pelo twitter seja pelo suporte no no site seja pelo discord qualquer lugar entre em contato com a activision tá não adianta chegar e falar para o seu criador de conteúdo ela tá acontecendo isso e aquilo o mais que a gente pode fazer como criador de conteúdo é pegar o feedback de vocês e passar para eles não tem nada que a gente não é milagreiro a gente não vai resolver os problemas mas o que a gente pode fazer é pegar o feedback de vocês e passar para eles tá inclusive eu fiz uma enquete ontem na fiz uma enquete ontem na live do do se o jogo melhorou ou não pra pra vocês e eu vou deixar o print aí pra vocês então o resultado da enquete tá isso aí foi o resultado da enquete que eu fiz ontem na live uma grande maioria melhorou o caso disse ontem que eu deveria ter colocado uma terceira opção que é se manteve a mesma coisa porque pra ele disse que manteve a mesma coisa que não melhorou nem piorou manteve a mesma coisa foram poucas melhorias e alguns problemas que aumentaram ou voltaram tá então esse aí foi o resultado tá então o vídeo era mais esse mais básico assim sobre dicas pra vocês de como é pode pode como posso melhorar o jogo de vocês tá não é não se não vai fazer nenhum milagre não vai fazer o jogo de vocês tipo melhorar pra caralho ficar foda não vai mas isso aí pelo menos vai ajudar vocês a terem um desempenho legal durante as partidas tá então façam isso aí testem e me digam aí nos comentários se melhorou ou não pra vocês tá mas fazem tudo certinho aí tudo que eu marquei tudo certinho e depois me diz aí fechou então é mais isso o vídeo era mais esse ficou um vídeo longo pra caramba 16 minutos de vídeo já tá né então é isso família muito obrigado a quem veio até aqui aí um recadinho pra vocês tá recadinho que eu já tava quase esquecendo que eu não posso deixar de falar que é o seguinte a partir de hoje família quem acompanha aqui no canal vai ser o seguinte haverá algumas mudanças que eu já deixei no no grupo de avisos lá do do canal no grupo do whatsapp que é o seguinte como uma galera que me acompanha aí sabe eu tenho treinado né tenho treinado corrido e tal e toda live de terça e quinta tem sido mais curta justamente por conta disso porque os meus treinos têm sido terça quinta e domingo como domingo eu não faço live acaba não interferindo mas terça e quinta sim então o que que eu decidi e agora teremos três lives e dois vídeos no canal como assim teremos lives segunda quarta e sexta e terças e quintas serão somente vídeos tá somente para simplificar para ficar mais de boa porque aí eu não preciso fazer aquela live curtinha então vou ter mais tempo pra fazer live com a galera então nas segundas quartas e sextas eu vou ter um tempão pra fazer então que eu consigo ir de três e pouca até umas sete e meia por aí de forma mais tranquila geralmente terça e quinta eu tenho fechado tipo pô eu abro live três e pouca da tarde tô fechando cinco e meia entendeu então é pouquinho tempo então pra pra resolver entre aspas assim esse problema eu decidi por isso aí que é uma forma melhor uma forma mais tranquila que é de deixar vídeos para terças e quintas e aí é mais tranquilo pra mim e segunda quartas e sextas teremos a nossa live normalmente tá e teremos a nossa live simultânea que será aqui no youtube e também na twitch então eu vou deixar nos comentários fixados aí também o meu canal da twitch tá vou deixar o link do grupo do whatsapp o canal da twitch e o canal do whatsapp onde divulgo geralmente os vídeos e lives e coisa e tal então se você não quiser fazer muito tipo ah não quero entrar em grupo porque é muita mensagem e coisa e tal vai ter aí o canal e aí lá só eu que posto o negócio é fechado só eu posto os vídeos os vídeos posso as lives e coisa e tal e vocês vão acompanhando por ali tá pra galera que não não gosta muito desse canal de grupo porque muita mensagem coisa e tal eu até entendo tá então é isso vídeo era mais esse muito obrigado a todo mundo que veio até aqui muito obrigado a todo mundo que tem deixado o like que tem comparecido que tem fortalecido o canal fechou é nóis beijo pra vocês até a live de amanhã é o dia quinta né então até a live de amanhã e é isso família tamo junto beijo pra vocês e eu fui